Preparados para mais uma aventura épica? No vídeo de hoje, vamos acompanhar o desafio de sobreviver ao exército de Sonic.exe no mundo do GTA V. Será que nós vamos conseguir escapar dessa ameaça horripilante? Ou seremos devorados pelo terror em pessoa? Acompanhe cada passo dessa jornada perigosa e descubra se nós temos o que é preciso para vencer. Não perca nenhum detalhe, aperte o play agora! Ei! Tem alguém aí? Ai, meu Deus! Eu não estou acreditando nisso, a minha casa parece que está sendo atacada por alguém! Quem estiver aqui, saia já da minha residência, seu vagabundo! Ai, meu Deus! O que é aquilo ali na frente? Meu Deus! Peraí! Nossa! São os Sonics do mal! Hã? Peraí! Eles estão vindo aqui! Ai, corre! Corre, a minha aranha! Corre, a minha aranha! Ah! Ah! Ai, meu Deus! Não! Toma essa! Meu Deus! Vou pegar um taco de beisebol! Aqui! Sai da minha cola! Sai, seu exército de Sonics.exe! Maldito! Toma! Bandido! Seu bandido! Toma essa! Bandido! Toma, bandido! Malvado! Toma! Vagabundo! Ai! Ah! São muitos! Ai, meu Deus do céu! Eles são muito aterrorizantes! Toma! Toma essa! Toma! Ai, meu pai! Tem muitos Sonics do mal! Peraí! Sai daqui! Toma! Nossa! Toma! Meu Deus! Vai ser muito difícil derrotar todos eles! Quer saber? Pelas crônicas de Merlin, a espada mágica eu quero! Espada mestra! Toma! Toma essa! Ei! Vocês não conseguem nem chegar perto da minha espada, seus vagabundos, safados, bandidos! Tá, mas tem muitos deles ainda! Toma! Tá, mas é melhor eu correr um pouco daqui porque tem muitos Sonics do mal! Gente, o Homem-Aranha chegou em casa, mas o exército de Sonic.exe ainda tá pelas ruas! A gente não pode deixar eles prejudicarem as pessoas! Velho, eu vou até beber uma água pra me acalmar um pouquinho! Homem-Aranha, por favor, salva a cidade! Ah, eu vou ter que bolar alguma estratégia pra tentar derrotar aquele exército maligno de Sonics! Eu não vou poder deixar eles infestarem a cidade e amaldiçoarem toda a população de Los Santos! Ah, essas pessoas já sofrem muito com violência todos os dias e eu tenho que ser o herói delas! Eu tenho que salvá-las! Hã? Hã? Que lugar é esse? É a estação de energia elétrica da cidade! Hã? Ah! Sonic! Acabou pra você, aranha! Toda a rede de energia elétrica da cidade agora é minha! E eu vou transformar todas as pessoas daqui em escravos do Sonic.exe de uma vez por todas! Não! Eu não vou deixar você fazer isso com as pessoas! Eu vou acabar com a sua raça, seu vagabundo bandido! Cadê você? Ai, meu Deus! Parece que tem um Patrick vindo atrás de mim! Não, um, não! Vários! Toma! Ai! Ai! Nossa, ele é muito poderoso! Toma essa, Patrick! Toma! Caraca! Corre! Toma! Ai, caraca! Pula, minha aranha! Sobe aqui! Sai! Sai da minha corda, invejoso! Matei um! Toma! Nossa, eles têm muita vida! Caraca! Caraca, é muito inimigo! Cadê? Dá a cara aí, trouxa! Cadê ele? Ai, meu Deus! Eles estão vindo pelo portão! Toma, Patrick! Toma! Vem! Toma, trouxa! Nossa! Eu não vou deixar vocês dominarem a rede de energia elétrica da cidade para aquele Sonic malvado! Eu vou derrotar vocês e ele! Nossa! Que loucura, gente! Pessoal, não estou acreditando! Olha isso! Yes! Eu derrotei todos vocês! Ai, agora eu vou ter que tentar ir atrás daquele Sonic! Eu não posso deixar ele prejudicar mais pessoas! Eu tenho que entrar dentro do covil do Sonic! Sonic! Ai, droga! Ele mora nesse lugar super aterrorizante e muito nojento! Tá, eu estou ouvindo alguns barulhos estranhos por aqui! Gente, por favor, deixe o seu joinha nesse vídeo! Porque eu estou arriscando a minha vida! O que foi isso? Meu Deus! Melhor eu ir de fininho! Calma! Calma! Hã? Pera aí! Eu estou ouvindo alguma batalha acontecendo! Olha ali! É o Batman! O Batman e o Sonic se batendo! Eu vou ajudar o Batman! Aí, Sonic do mal! Toma, vagabundo! Toma! 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 Olha o combo! Olha o combo! Toma! Vai, Batman! Vai, Batman! Ai! Não! Nossa, o suco dele é muito forte! Ai! Calma a boca! Sai daqui! Boa, Batman! Vai pegar ele! Vai, chuta! Chuta! Desculpa, Batman! Toma! 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 Foi! Toma! Tamo junto, Batman! Eu sou a vingança! Você é a vingança! E eu sou a esperança, Batman! Eu sou o Batman! É, eu sou o Homem-Aranha! Trouxa! Yeah! Ah, mais um dia salvo pelo amigo da vizinhança, o Homem-Aranha! I wanna be the greatest, everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fake, cause I make this, everyday and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement, statement, the top is so vacant, I don't know your shit that I think is amazing, waiting for my day when I'm playing, sold out shows for a thousand faces, Give me that crown, get in my way and you'll be put down, it ain't your place, I'll diss my town, if I want that shit then I'll get it right now! I'm moving!